Bom, galera, tô aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês que, mano, eu tô precisando, digamos, que se livrar um pouco desse agente que eu tô, né? Porque, cara, eu tô com tanta gente de tanto de TR, como vocês podem ver aqui, tanto de CT. Então, mano, eu tô tentando fazer sorteio todos os vídeos do canal, mano. Então, se você quer participar, se você quer, né, tentar a chance de ganhar um agente, mano, se inscreve no canal, deixa o likezão, que é muito importante. No vídeo de hoje, eu vou estar fazendo sorteio, inclusive, do agente da nova temporada, que é o McCoy. Eu tenho dois dele, três dele, inclusive, ainda, nem sei como. Mas, basicamente, se você quiser participar do agente McCoy, né, é bem fácil, galera, é bem simples. É só você deixar o like aqui embaixo, aqui pra nós, se inscrever no canal, caso você não estiver inscrito, comentar o número de 1 a 100. Caso esse vídeo bater 100 likes em 24 horas, que não é nada pra vocês, todos os vídeos batem essa meta, a gente vai sortear esse agentezinho para um número aleatório nos comentários, beleza? Assiste esse vídeo até o final, que tá muito legal. Sobre a CFG, eu vou tentar deixar ela nos comentários aí pra vocês. Vou ficando por aqui, bora lá, é nóis. Bom, galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça é utilizando o CSGO Polling, beleza, galera? Se você utilizar o cupom lá, DNXCSGO, lá dentro do site, você já começa com algumas moedas, e você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta, e também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real pra tá retirando nenhuma skin, você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo. Eu vou jogar C4, Alice, porque essa CFG, ela não me permite ficar plantando C4. Ela não me permite ruxar e dar bala, velho. Então vamos tentar buscar esse ponto aí, velho. É, ué. Escuro baixo? Escuro baixo? Não. Escuro baixo? Aí tá na D2, velho. Mudar pra melhor. Consertei aqui, eu disse que ia mudar pra melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, que não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. For the beat. For the beat. Esqueceu. É, velho. O rato. Não, cara, quem rola? Tom. Ele. Forest. Peguei ele. Pegou Forest? Não. Não, não, não. Forest, Forest. Peguei. Boa. Boa. Os flash do pai é boa, mano. Boa. L. Boa. Nice, mano. Eu não entendi, foi nada, velho. Eu vi os caras, só vi vocês matando e boa, velho. Isso não é boa, pode falar. Meio tap meio perdido, velho. Que flash que ele fez, que ele tá googlando aí? Não chegou ninguém, deu assistência. Deu assistência, a flash dele chegou um segundo e ele tá... Nossa, velho, a flash. Passou a cabeça, né? Cabeça é baixa. Tudo bem. CT, CT, toma HS. Peguei. Sai fora, velho. O Alisson. Nossa, ladrão. Ladrão. Sai, ladrão. Eu tá no L. Olha os caras, velho. Ele entrou pra galera. Peguei um. Mirada de AWP, boa, linda. Vai, velho. Vamos ganhar aqui e eu vou tentar fazer a boa. Vai. Mais CT. Um CT, sonar. CT, John. Peguei. Cabecinha. Calma, trabalha, trabalha. Peguei um. L. Boa. Último B, né, mano? Último A, né? Não, é da... Último A, última. Peraí, peraí, peraí. Ah, CT. Boa. Nossa, meu cabo travou na parede. E L. Ah, não, velho. Menos 67 janela. Depende da arma do cara do cara do cara. CT. L. E aí? Hs marado. Ah, não. L. Eu peguei. Como assim, velho? Como assim? Wtf, o que que esse cara tá arrumando, velho? Eu ia fazer um pulo do L ali e o cara me atrapalhou. Não, não. Ah, não. Nossa, tá... Ai, liga, liga aí. Cabecinha, cabecinha. Viada. Boa. Ah, lá. Você tá aqui. Ah, cagou a seca. Um rato. Tá pra mim. Sua Mônica do caralho. Eu vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein. Dois meses de novo. Dois meses de novo. Não, Alex. O que? Você ia fazer? Dnx é a destra. Dois rags. Ah, tem o post no palácio. Cuidado com a costa, hein. É o palácio. Vamos tomar, mano. Vamos lá. Caverna, caverna, caverna. Caverna, caverna. Ah, mano. É direto caverna. Já sabia onde eu tava. Você passar bem? Você passar. Não vai também. Passar. Passar. Faz. E, deixa eu voltar aí. Não vai. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa! Qual? Traga pra eles É 10x Tenta fechar Nossa Noel aqui Pode Palácio Pegou Boa tá aqui no L Caramba Ah tá rato aí Acaba com ele aí É o pixel que o verde tá marcando Não, o verde é a cara dele Fala Mati dois ainda Ah Nossa rato Vai vendo É o Lucas Ah não vai Vai Nossa Essa sensidade tá muito baixa Hum Nem mexer a mira você mexeu Chegou nele e atirou Aumenta um pouquinho pô Um e oitenta Coloca um noventa Você vê que tá muito baixo Não adianta não velho Eu tenho que ficar na média aqui né Eu jogo dois ponto vinte Aí dois tá muito baixo por mim E dois ponto vinte tá meio zoado Eu coloquei dois ponto dez Pô Não adianta não Eu não adianto não Não adianta não Eu não adianto não Eu não adianto não Os cidadãos. O cara não esperou acabar a partida. Quis abandonar. Eles tinham saído antes. Eles tinham saído antes. Olha aí. Nunca que saí. Nunca que é. É porque minha conta, querendo ou não, era global. Ela puja os caras. Eu caí, mas o meu GH ainda está... Me ajuda a fazer umas missões da temporada aí. O que você tem que fazer? Tudo. Semana 7 eu fiz. Semana 8. Preciso de bagulho então. Semana 9. Dê 20 fatores de algo no mapa guardião overpass. O mapa guardião é bot, né? Semana não. Bebora. Semana 8. Mistura. Esp Veronica. Fam для差. 40 h sév Grace Nation. Segura web. Noap guardião here. Simana 8.